Olá, aqui estamos nós para rever o primeiro testemunho dessa temporada de despedida do programa 180 Graus. Vamos relembrar agora o testemunho de uma pessoa muito especial. Sabe, eu conheci o pastor Otacílio Porfírio em um sermão de uma semana de oração que ele dirigiu lá na minha igreja, no NASP. E para mim aquele foi um sermão inesquecível. Sabe daquela, aquele tipo de semana de ênfase espiritual assim marcante? Ele falava e eu me identificava com cada palavra dele. Parecia que ali ele estava pregando no meio de uma multidão, mas só para uma pessoa. E eu me encantei pela mensagem dele, pela forma como ele abriu o coração dele para a nossa igreja, de uma forma tão humana, tão transparente naquela semana. Enquanto eu ouvi ali aqueles sermões eu fiquei pensando, puxa, seria tão bom se eu conseguisse convidar esse pastor, seria tão bom se ele aceitasse vir aqui no NASP para a gente gravar esse testemunho dele. Enfim, deu certo. Ele saiu de Santa Catarina só para gravar o testemunho dele no programa 180 Graus, enquanto a gente ainda gravava lá no NASP. E no mesmo dia ele já voltou para Santa Catarina. Mas eu digo para vocês uma coisa, de todas as histórias que eu gravei aqui, talvez essa tenha sido aquela com a qual eu mais me identifiquei. Eu compreendi, senti e entendi cada palavra dele, compartilhando também de cada emoção. Se você se lembra, ele era uma criança tímida, sensível, de origem humilde, que sabe muito bem o que é privação, vergonha, limitação e dificuldade. E ele tentava fazer de tudo para não ver os pais brigarem. O pai, sempre calado, tinha um espírito estourado, muito agressivo. Mas na escola ele encontrava um refúgio. E foi em uma escola adventista que ele teve a sua vida transformada. Hoje, ao olhar para trás, até ele se assusta com o rumo que a vida dele tomou. Ele nunca imaginou ser quem ele é hoje. E ele sabe bem o que é lutar com Deus e sair abençoado. E ele falava isso e eu sentia como se eu estivesse ali contando a minha própria história. Então, gravar aquele testemunho para mim foi um sonho realizado. Ele ia contando a história, aquilo ia aquecendo o meu coração. E com aquele pouco contato que eu tive com esse pastor, eu entendi que ele é um homem de Deus, escolhido por Deus, abençoado. E o milagre está aí, registrado, abençoando tantas pessoas. E mais uma vez agora, ele vai nos abençoar com a sua história de vida transformada em 180 graus. Vamos ver juntos? Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidade de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Otacílio, que prazer para a gente ter você aqui. Muito obrigada. Obrigado, querida. Muito bom também estar aqui com você. Prazer. E com todos que estão assistindo. Conta um pouquinho para a gente que lembranças que você tem assim bem vívidas daquela fase de infância. As mais antigas, eu tenho dois tipos de lembranças, as boas e as ruins. As boas. Vamos começar por elas. As boas. Cronologicamente, a primeira lembrança que eu consigo datar na minha mente é do Natal de 1978, eu nasci em 75. Eu tinha três anos e foi um Natal com o Papai Noel, os tios em casa, morávamos numa casa de madeira. Eu ganhei um ônibus de plástico grande assim, não sei porquê, mas isso é um ponto marcante. Eu fico tentando buscar datas e eventos mais anteriores a este, mas eu não consigo. De maneira mais difusa, lembranças boas da infância têm a ver com as manhãs dos meses de maio. Eu sou de Curitiba e Curitiba, ela passa a grande parte do ano nublada. E no mês de maio nós temos lá o chamado veranico. Então, já começou o outono e nessas manhãs você tem essa característica daquela névoa subindo, a serração descendo e o céu azulado. Então, é uma situação assim, uma lembrança assim residual que sempre me traz uma lembrança boa, uma nostalgia. Olha, sim. Do lado das lembranças um pouco mais difíceis, tem a ver com o contexto familiar. Qual era o seu contexto familiar? Amo muito meus pais, mas meus pais tiveram muitas dificuldades. Eu sou o filho mais novo, eu sou o filho do terceiro casamento do meu pai. Então, crescemos num ambiente assim de bastante dissonância. Filho único desse casamento? Não, não. Eu sou o filho mais novo desse relacionamento. Desse relacionamento especificamente, eu sou o terceiro filho. Eu tenho outros dois irmãos desse relacionamento do meu pai. No total, seis irmãos. Seríamos oito, mas meu pai perdeu dois filhos em momentos distintos da vida. Ah, entendi. Então, muita dificuldade por ser uma família mista de filhos de outros relacionamentos. Meu pai vindo com dificuldade recorrente com álcool. Então, eu não posso dizer assim, não foi uma infância infeliz, mas não foi uma infância simples. Ela foi intensa e complexa. Dos momentos de crise dessa fase de infância, o que mais te marcou ali? No sentido de fato ou no sentido de sentimentos? Vamos falar dos sentimentos num segundo momento, mas no sentido de fato mesmo. Uma situação traumatizante mesmo. As brigas. As brigas. Meu pai, eu falo isso com muito respeito a ele, ele ainda é vivo. E só Deus sabe o quanto eu amo e o respeito, porque afinal de contas é meu pai. Mas a maneira como o álcool transtornava meu pai, e ele é daquela pessoa que quando bebia, hoje já não mais, porque embora hoje quando bebe ele ainda fique muito violento assim, com as palavras, ele já não tem a força física que tinha. E lógico, talvez também pela percepção, hoje eu tenho 40 anos, mas na infância você olha aquele homem, é teu pai, e ele bebia e ele se tornava muito violento. E irado ainda por cima, a gente quer, quando é criança, e ver uma pessoa alcoolizada, irada, a pessoa parece que fica um gigante, não é? Exato. Então, é muito complexo de você lidar com isso, porque até o pai é a pessoa que tecnicamente deveria te prover o senso de segurança, e nessas crises dele, de bebida, e nas brigas que ele tinha com a minha mãe e tudo mais, na violência dele, o sentimento de vulnerabilidade era muito intenso. Então, esses fatos, esses fatos que envolviam a bebida e as brigas. E você, pessoalmente, como criança, no meio desse contexto, quais eram os sentimentos constantes ali? Como que você lidava com isso? Eu não sei se isso é comum de toda criança, mas eu tinha aquela percepção de que eu precisava, de alguma maneira, através do meu comportamento, da minha obediência, tentar acalmar meu pai sempre, sempre, sempre. Olhando em retrospectiva, eu percebo que toda essa situação me fez ter muito medo dele, mas me fez também ser muito obediente, porque na minha cabeça ele ficava bravo quando as coisas não aconteciam bem. Então, eu queria sempre fazer a minha parte, de fazer tudo certinho, para que meu pai nunca ficasse chateado. Então, quando eu lembro disso, eu lembro justamente disso, daquele menino tentando fazer tudo, 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 para que o pai e a mãe nunca tivessem razão para ficarem chateados e brigarem, então, todas aquelas coisas desagradáveis. E depois, quando você saiu desse círculo familiar e entrou, então, na escola, e teve que enfrentar uma outra situação, como que você foi firmando a sua identidade ao longo do caminho? Pois então, eu consigo lembrar, e você comentou a escola, e aí entra um detalhe que acaba me marcando muito na minha vida, assim. Foi por causa da escola que eu lembro de ter recebido o primeiro elogio da minha vida. Olha! Por quê? Meu pai e minha mãe, com suas características e tudo mais, mas meu pai, de maneira especial, ele veio de uma criação muito dura. Eu só fui entender isso depois de certa idade. E ele sempre foi muito silencioso. Meu pai não é daqueles de dar muitos feedbacks positivos. Sim, quando alguma coisa saia errada, ele era pronto em si irá. Mas demorava muito para a gente ter algum feedback positivo. Talvez, a percepção de feedback positivo era ele não estar bravo. Então, se ele estava em silêncio, é que estava tudo bem. Mas, no começo dos meus estudos, eu lembro de ter ouvido a primeira vez um elogio. Infelizmente, foi um elogio meio estranho, porque foi um elogio numa comparação, em que ele me comparou a um meu irmão, e ele falou que meu irmão deveria ser como eu, que eu era estudioso. Eu lembro dessa cena, assim, com dois sentimentos. O sentimento que eu não me senti bem, porque ele estava brigando com o meu irmão. A intenção original não era ele fazer o elogio. Mas, na briga com o meu irmão e ao fazer a comparação, foi a primeira referência que eu tive de, bom, eu tenho algum valor, eu estudo. E hoje, compreendendo isso, eu percebi que isso aí foi uma ignição para eu querer reforçar isso e ouvir mais vezes algum tipo de palavra que, independente do contexto, parecesse uma forma de reconhecimento. E eu percebi que eu fui pautando o meu senso de autoestima nessa questão de estudar. Estudar a performance do estudo, para que, de alguma maneira, meu pai pudesse repetir aquela palavra. Olha, seja como o seu irmão, ele é estudioso. Você vê, né? Ele é estudioso. Ser humano, como é, né? Que é essa necessidade básica que a gente tem, né? De autoafirmação, de construção, de reconhecimento. E se apega à primeira válvula que a gente encontra na frente. No final das contas, então, essa sua inserção no mundo da escola foi suave? Foi natural para você? O seu tempo de escola? Para mim, sim. Na realidade, era também um refúgio. Era também um refúgio. Eu lembro da minha juventude, eu estudando de manhã, e aí, à tarde, indo na biblioteca pública do estado do Paraná, em Curitiba. Se você ouve isso, pensa, nossa, mas que menino aplicado, meninos juvenis indo na biblioteca, mas é que era uma forma também de fuga. Porque, quando eu estava na escola, eu não via os problemas de casa. Quando eu estava lá na biblioteca, eu não via os problemas de casa. E biblioteca, por ser pública, não tinha que gastar também mais nada, né? É, e uma coisa lícita, uma coisa nobre também. Então, você estava protegido ali, né? É, eu diria para você assim, ó, a realidade da escola e do mundo do estudo era meu jardim secreto. Os livros, eu gostava de ficar lendo, era onde eu tinha... Eu fui construindo um mundo todo meu. Entendi. Um mundo todo meu e, a partir daquilo, para mim... Se a gente fosse olhar friamente para a sua condição de vida, condição, né, de cultural, social, financeira, qual seria uma perspectiva lógica de futuro para você? Como que você imagina isso? A partir das referências que eu tinha, eu não teria completado o ensino fundamental. A partir daquilo que eu tive como referência... É, eu teria uma vida muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. E quando você parava para sonhar com o futuro, né? Agora a gente já está falando assim de uma fase de adolescência, onde você começa a sonhar com uma liberdade, de repente... Que tipo de futuro que você sonhava para você? Eu queria paz e queria ter uma família em paz. Independente de profissão? Não, a questão da profissão, ela veio cedo. Ela veio cedo. Mas, como ela veio muito cedo, eu cresci naturalmente, imaginando que aquilo, 2 mais 2 é 4, seria aquilo. Então, a busca era de um sentimento de paz. A ideia da profissão, da vocação, ela já tinha surgido. Eu quis ser pastor desde os 8 anos de idade. Infelizmente, a razão não foi a melhor, a situação não foi a melhor, foi um contexto bem traumático de uma briga em casa. Mas, assim, em resumo, se você for juntar tudo, eu queria a paz. Eu queria ter uma família, eu queria um dia poder ter uma casa. Eu queria ter uma casa num banheiro que tivesse azulejo na parede. Eu lembro disso. Gente, que massa, gente. Eu lembro que a gente tomava banho e, às vezes, acabava o sabonete, tinha que usar aquele sabão de pedra. E eu ia na casa de um primo nosso e eles tinham um banheiro normal. Só que, para mim, a realidade, aquele banheiro não seria o normal. E aí tinha box naquele banheiro. Uau, demais! E aí eu falava assim, um dia eu vou ter um banheiro, eu vou crescer, eu vou trabalhar, vou ter um banheiro com azulejo de box. Ai, gente, é demais, né? Detalhe assim, da saboneteira, sabe? Claro, claro! E a gente pegava... Esse é um dos detalhes, né? É, um dos detalhes. A vida é cheia desses sonhos, assim, né? Agora, essa é uma curiosidade que eu já tinha também aqui para te perguntar. Essa coisa da vocação de profissão. Por que que, aos oito anos de idade, você teve vontade de ser um pastor? Sua família era religiosa? Não. Aconteceu assim. Houve uma festa de aniversário em casa. E, ao final daquela festa, meu pai tinha bebido bastante. E as pessoas foram embora. É engraçado que é uma coisa que eu guardo comigo até hoje. Eu gosto de ter gente na minha casa. Eu já compreendi que isso tem conexão com esse tempo. Porque, lá em casa, quando os tios, os parentes, os primos estavam em casa, meu pai bebia, 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 mas não fazia nada. Quando eles iam embora, aí que os problemas realmente aconteciam. E a lembrança é essa. A festa está terminando, as pessoas estão indo embora. Minha mãe sobe. A casa agora é um sobradinho. Ela sobe. Meu pai sobe atrás. Daqui a pouco eles começam uma discussão. E tudo acontece muito rápido. Daqui a pouco aquilo... Vezanda para uma briga e para as agressões. Meu pai desce e a cena... Não é uma cena que eu gosto de me lembrar, mas com 40 anos você já consegue trabalhar isso melhor. Ou não. É, mas de qualquer maneira não tem. Faz parte da minha história e está na base daquilo que eu sou hoje. E o fato é que a minha avó, que então era viva, ela vai ali, eu e minha avó, tentando... Eu chorando perto, tentando pedir que meu pai parasse com aquilo. Minha avó tentando pedir que meu pai parasse também. E não tinha como. Meu pai realmente era muito violento. E ninguém conseguia pará-lo. Nisso a minha irmã mais velha, que é 10 anos mais velha do que eu, ela namorava o filho de um pastor. Um pastor da igreja metodista, pastor Jaime. Eles eram vizinhos nossos. Eu creio, eu creio que ela foi pedir ajuda para ele. E o fato é que ele veio. E quando ele veio, ele chegou assim debaixo da porta. E com a voz firme e calma, pediu que meu pai parasse. Você se lembra disso? Lembro, lembro. Isso foi muito marcante. Porque ele pede que meu pai parasse. E meu pai para, larga minha mãe, pede perdão, pede desculpa para ele. E quando eu olhei aquele homem assim... Lógico, é uma mentalidade de um menino de oito anos. E eu pensei, poxa, ele é um herói. Ele tem o poder de fazer o que ninguém consegue fazer. Então com oito anos me vem aquele desejo assim, eu quero ser pastor. Com a ideia de que pastor teria a capacidade de resolver todos os problemas. Talvez, lógico, volto a dizer, não estou fazendo o juízo de valor da minha motivação. Eu só estou relatando qual foi a motivação. Hoje eu penso que... Para uma criança. A primeira motivação era isso, poxa, esse é o caminho para que eu consiga ter essa paz e conseguir resolver os problemas que com oito anos eu queria resolver. Eu queria resolver, não era o problema do mundo, era resolver o problema do meu mundo, que era o problema da família, desses problemas que a cada briga, eles se separavam e depois eles faziam com que a gente tivesse que escolher de que lado cada um ia ficar. E quando chegava a minha vez, eu chorava e pedia que eles não se separassem. Aí eles choravam juntos, não se separavam. E eu equivocadamente comecei a achar que eu era o responsável. Para mantê-los juntos. Olha isso. Que responsabilidade, né? É, não. Um peso, né? Um peso. Uma criança de oito anos não tem que se preocupar com isso. Então, dentro daquele contexto, quando eu vi um pastor conseguindo fazer aquilo que na minha cabeça seria o sonho, fazer meu pai recalmar, eu falei, é isso que eu quero fazer. Olha isso. Então, dezoito anos, se você me encontrasse com nove, dez, onze anos, o que você vai ser quando você crescer? Para mim era simples. Eu vou ser pastor. Gente. E eu nem tinha ainda a orientação religiosa que eu tenho hoje, mas eu queria ser pastor. Queria ser pastor. Quando foi então que de fato você selou a sua vida junto com Deus e começou realmente a se preparar para ser mesmo pastor? Qual foi o ponto da virada na sua vida? Então, por esse tempo, é uma história bem longa, a gente não tem o tempo, mas o fato é o seguinte, acabamos indo estudar em uma escola particular, escola adventista. Não era para ser escola adventista, era para ser uma outra escola, mas uma vizinha que era de 27º dia, ouvindo uma conversa da minha mãe, ela sugeriu, falou, olha, eu conheço uma outra escola que é bem mais próxima da sua casa, bem mais barata e bem melhor. E aí sugeriu, escola adventista. Minha mãe se interessou, buscou as informações, o fato é que daqui a pouco estávamos eu, a minha irmã e meus irmãos, os filhos desse terceiro casamento, o pai estudando na escola adventista. Ali eu entrei em contato com esse universo de estudos mais direcionados da Bíblia, o conhecimento sistemático, as aulas de ensino religioso, as classes bíblicas. E aí em 1986, com 11 anos, eu me batizei. Me batizei, mas assim, por padrão e tudo muito normal, eu agora sou um adventista do sétimo dia e vou ser pastor da igreja adventista do sétimo dia. Gente, mas o único da família batizado. Sim. E com essa certeza na cabeça. Com essa certeza na cabeça. E isso foi durando até o terceiro ano do ensino médio, quando então numa aula dessas de orientação vocacional, o pastor Ivanaldo Barbosa, na época ele era líder da igreja adventista na região norte do Paraná, ele foi dar uma aula sobre o que era ser pastor. E ele falando aquilo e tudo mais, e no final da aula ele perguntou se alguém ali já tinha pensado ser pastor. Aí eu levantei a minha mão. Quando eu levantei a minha mão, entenda, na época do ensino médio eu nunca tinha comentado, eu não tinha mais comentado com ninguém que eu queria ser pastor. Quando eu levantei a mão, os colegas brincaram, falaram, ah, vou ser pastor, mas é o fim do mundo, tudo. Fizeram várias brincadeiras típicas daquela idade. E eu falei, ok, né? Levei na esportiva, mas o pastor depois ele veio perguntar para mim, vem cá, você já pensou em ser pastor? Aí eu contei para ele. Aí ele, ele e depois mais dois pastores, em sequência, vieram e tiveram conversas claras comigo de que aquilo que eu tinha, essa convicção, esse desejo, já era o chamado. Então, o pastor Ivanaldo Barbosa, o pastor Cabilde, que era o líder de jovens daquela mesma região, e o pastor e o professor Wanderson Paiva, que era o meu professor de ensino religioso. Então, esses três, dentro de um mesmo contexto, dentro de um mesmo período, com conversas, me ajudaram a entender que sim, Deus já tinha me chamado. Eu já estava chamado por Deus. De repente, eu estava esperando algo muito maior, eu estava esperando, costumo brincar, eu estava esperando que o céu ficasse cor-de-rosa e viessem letras nas nuvens e tudo mais me chamando. E ali eles me ajudaram a entender que não. As principais decisões, as principais realidades da vida, é como se diz um ditado, né? Deus e o diabo moram nos detalhes. Então, nos detalhes da vida, Deus está conversando com você, está se comunicando contigo. E aí, aquilo me fez ter segurança. Agora, Tassili, é uma pena que o nosso tempo é tão curto, mas eu queria que você desse uma pinceladinha para a gente, hoje, depois de tanto tempo, qual é o seu contexto de vida? E daí, depois, a gente vai fazer uma comparação rapidinha entre aquela criança lá, insegura, e esse é o Tassili de hoje. Fala para a gente qual a sua posição hoje na vida. Hoje eu sou esposo, casado há 18 anos, com Cimeia, nome de minha esposa. Tenho uma linda filha, Maressa, que está terminando o ensino médio também no colégio, lá no IAP, onde eu fiz meu ensino médio. Eu trabalho hoje na região de Santa Catarina, onde, como você falou no começo, eu lidero os jovens daquela região. Estou terminando meu doutorado e me sinto feliz. Puxa, o seu banheiro tem azulejo? Muito tem. E tem box também. Essas coisas, né? Ah, que lindo. Eu estou com 40 anos e eu sou muito agradecido a Deus, porque aqueles primeiros momentos da minha infância me fizeram sonhar muito, 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 muito. Eu tinha muitos sonhos, muitos sonhos. E hoje eu entendo que Deus nos dá uma vida para que nós possamos compartilhar dos sonhos que Ele tem na nossa vida e vivendo para realizá-los. Agora, como que você, aí é que vem essa questão da comparação que eu queria destacar aqui agora, como que você relaciona uma pessoa hoje que, se é tímido, consegue camuflar muito bem essa timidez, porque você é um líder de jovens, você fala para públicos numerosos de pessoas, você tem uma família solidificada, sendo que não veio de uma família solidificada, sendo que você não tinha uma família estruturada. E hoje parece que na sua vida foram se cumprindo os opostos. A que você acredita isso tudo? Deus. No sentido de, quando eu falo, é que eu só me lembro do que Ele fez. E tem um ditado que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A realidade é que o meu coração, assim, quando eu penso na minha vida e no que Deus fez por mim, meu coração, ele transborda de gratidão a Deus. Hoje, assim, o meu sonho de vida é só viver para fazer e honrar o nome dEle. Então, eu ainda sou tímido. Na realidade, assim, quando eu chego nos ambientes, eu fico quieto. Eu fico quieto. No começo, antes da gravação, você, inclusive, falou assim, você está quieto hoje. É que eu sou quieto. Eu sou muito quieto. Só que quando eu pego o microfone, eu estou ali para falar desse Deus. E quando eu penso nesse Deus, não tem como. Não tem como eu ficar, guardar só para mim tudo aquilo que Ele fez. Então, se eu pudesse me autodefinir hoje, eu sou um ser humano agradecido. Agradecido porque Deus é muito bom. É bom demais. E isso é muito pouco ainda, né? Para a gente resumir toda essa história maravilhosa de transformação. Vamos lá para as nossas perguntinhas rapidinhas aqui? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra vida? Deus. E o tempo? Oportunidade. Um instante espiritual eterno. O batismo da minha filha. O que é maturidade espiritual? Reconhecer o caráter de Deus reconhecendo que Ele é amor. Beleza. A vida. Sucesso. Família. Felicidade. Amar e ser amado. Dinheiro. Algo que Deus te dá como bênção para que você possa compartilhar. Perdão. Libertação. Um privilégio. Ser pastor. Um sentimento constante. Gratidão. Um medo. Perda. Uma música. Essa aqui eu vou ter que responder um pouquinho para dar um contexto um pouco maior. Concerto número dois para piano e orquestra de Rachmaninoff. Sergei Rachmaninoff. Porque quando ele compôs o primeiro concerto para piano e orquestra foi um fracasso e ele entrou em uma depressão muito profunda. E foi lhe dado como tratamento terapêutico para sair da depressão o desafio de compor uma nova obra. E esta composição, depois que se tornou sucesso, foi a maneira com que ele trabalhou e através da notação musical ele traduziu todos os dilemas e as angústias. Então é uma música de lutas, dores, mas triunfos e vitórias. E que tem tudo a ver com a sua vida. Inclusive foi a música que eu escolhi para a minha entrada no dia do meu casamento. Uau. E juventude? Época de decisões. Envelhecer. Amadurecer. Um verso da Bíblia que te acompanha. Galatas, capítulo 5, verso 1. Que eu gosto de falar de uma forma mais parafraseada, porque no fraseado bíblico ela está em uma linguagem um pouco mais arcaica. Ela diz assim, vocês todos foram libertos em Cristo. Não se coloquem novamente sobre nenhum tipo de julgo de escravidão. Gente, que versículo profundo. Olha, Tassilio, puxa vida, a gente ficaria horas aqui, horas a mais, conversando de você. Você tem tanto para oferecer, tem uma história de vida tão rica, tão exemplar, tão bonita. Mas o nosso desejo sempre para você é que Deus continue te dando mais oportunidades. Para você brilhar e ainda continuar ajudando e sendo uma luz para a vida de tantas pessoas. Amém. Muito obrigada. Obrigado. E aí a gente termina assim o nosso programa, 180 graus de hoje, emocionados com essa história tão maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.